Nós assistimos com tristeza a este momento da vida brasileira. Nunca pensamos que pudéssemos testemunhar um esforço tão malévolo, tão continuado, tão destrutivo em relação a tudo aquilo que o Brasil vem construindo há muito tempo. O que está acontecendo é um desmonte. É transformar o nosso país em exterminador do futuro. E nós não podemos permitir esse tipo de coisa. É a primeira vez que temos um governo que ataca aquilo que é estratégico para qualquer país. A educação e o meio ambiente. É a primeira vez que nós temos um governo que assume dizendo que não vai mais demarcar um centímetro de terra indígena. O que eles estão querendo acabar é com o sistema nacional de meio ambiente. Cortando a cabeça do sistema. Os estados não sobreviverão. Os municípios não sobreviverão. Se eu tivesse uma palavra para classificar essa curta gestão, eu diria que a palavra é insustentável. Nós todos aqui temos nossas diferenças políticas, ideológicas e prioridade. Mas nunca nenhum de nós ousou nas nossas gestões desmontar o ICMBio, o IBAMA, propor extinção de parques ou até a revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas. Muito menos voltar atrás nos avanços das gestões anteriores. Cada um de nós sempre reconheceu os avanços das gestões anteriores e tentou ir mais adiante. Essa nossa ação vai continuar. Nós vamos ao Congresso, vamos ao Supremo, vamos ao Ministério Público. Essa ação desse grupo de ex-ministros não se esgota hoje. Aconteceu pela primeira vez e não há registro sequer em sub-governos estaduais ou municipais de um ministério com seus atores que estavam chegando e que se negaram a visitar o ministério e a pegar qualquer informação. E o material que nós preparamos ficou sobre a mesa. Não foram buscar. Vou deixar claro com a linguagem para jovens. O Brasil não pode ser a rainha-mar do Game of Thrones climático. Não pode. Não há política ambiental, não há política de desenvolvimento, não há políticas públicas sem diálogo. Então quem prega a democracia ou reafirma a democracia e é eleito na democracia tem que ter diálogo com a sociedade. E não é diálogo virtual, é diálogo também físico. Porque o governo tira competências e coloca em outras instituições e nós não sabemos como é que isso vai funcionar. Nós vamos conversar sobre florestas com a agricultura, como era na época do IBDF. Então o ministério diminuiu o seu papel político ou sinaliza um apequenamento do papel político, porque ele abre mão de competências como a ANA, etc, etc, e você não enxerga no governo quem são os responsáveis, exceto na agricultura, que a ministra da agricultura já sinalizou alguns pontos sobre isso. E isso é muito grave, porque a questão climática é um tema de desenvolvimento global, um tema geopolítico. O Brasil tem um protagonismo imenso nisso, de construção de soluções. Essa construção de clima está em cheque pelo negacionismo interno e pela ausência da interlocução e da liderança política internacional. O mesmo ministério que acha que a agenda do saneamento, que a agenda das águas é uma agenda fundamental para a questão ambiental urbana, admite transferir a agência de águas para outra esfera de poder. Não pode ter nada mais contraditório. Isso é esquizofrenia institucional. E agora, em pleno regime democrático, nós estamos querendo retornar a uma situação anterior àquela que nós tivemos na vigência da ditadura militar. Agora, nós estamos presenciando o desmonte de tudo aquilo que foi construído. E mais, quando você fala na desconstrução de uma obra de engenharia, você sabe que aquela obra, se for mal feita, ela pode ser reparada. Mas quando você fala de meio ambiente, de biodiversidade, de vida, de floresta, isso não tem mais retorno. Ao contrário do que se faz crer, ele não extinguiu o Ministério do Meio Ambiente. Ele apenas colocou o Ministério do Meio Ambiente como uma extensão do Ministério da Agricultura. Então, tudo aquilo que o agronegócio deseja, o Ministério do Meio Ambiente faz. Porque essa é a política de governo. Esse é um momento mais do que difícil. É um momento do nonsense. Porque está se fazendo coisas que as consequências serão dramáticas para a ecologia, para a sociedade e para a economia. E saiam às ruas e às praças, porque o que está em jogo é o futuro justamente dos jovens. Daqueles que vão experimentar na própria carne as consequências nefastas dessa política absolutamente irracional a que nós estamos assistindo.